Gente, olha o que é o tratamento diferenciado, né? De uma loja pra outra. Cheguei lá, olha, ganhei água. Me deu bala. Quer ver? Olha a quantidade. Deixa eu sair daqui. A quantidade de bala que ela me deu. Tá aqui dentro, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui é outro ponto de ônibus, ó. Pera aí. Olha que tempo, gente. Eu ganhei de bala dela. Água, simpatia. Já negociou o preço comigo lá de um negócio que eu queria comprar. A diferença dessa loja aqui, casa cheio, pra aquela que eu comprei, aquelas coisinhas lá. Outra coisa, viu, gente? Ser bem tratada e bem recebida é tão diferente, né? As pessoas são... E falaram mesmo pra mim que ela era simpática e eu constatei, viu? E essa casa aqui, então, quando você vier para Belmonte, eu indico que você venha comprar aqui, ó. Nessa casa cheio, tá? E essa serra aqui, eu pensei que fosse a Serra da Estrela. Não é, gente. Serra da Estrela lá pro lado de Covilhã. Aquela que tá bem localizada na vida, né? Essa aqui é a Serra da Maceira. Maceira, acho que é o nome que a moça me falou. Então, não é a Serra da Estrela aqui. Também não neva, ela falou pra mim. Gente, passei aqui. Ó, meu Deus do céu. E grudou esses espinhos, grudou tudo na minha perna aqui. Ó, lá, lá, viu? Tem que tomar cuidado. Aqui é uma coisa cheia de espinho, ó. Não sendo venenoso, tá bom, né? Atravessar aqui. Aqui pra cá. Então, nós vamos voltar agora, tá, gente? Pra cá. Pra casa agora, fazer um armoço. Aqui. O espinho grudou na minha perna, gente. Bom, gente, então aqui acho que acabou a loja aqui do comércio. Aqui de... A rua principal, que é Pedro Álvares Cabral. E agora eu vou pra casa. Vou só passar lá na loja de artesanato também. Que a dona Helena falou, que é da filha dela, né? A menina dos cabelos vermelhos. E lá eu finalizo pra vocês, tá? Olha aqui, gente. Vem mostrando o mapa da cidade que a gente pode visitar, tá vendo? Aqui, vai lá pro castelo, que eu não vou hoje. Eu vou um outro dia. Amanhã também tem muita gente, que é domingo, né? Talvez vá na segunda-feira pra visitá-la. Olha, gente, é um banheiro só. Banheiro público. Coisa. E agora, gente, então... Em vez de eu voltar ali pelo centro histórico, eu vou... Porque eu vi que o João tava ali na... Na... Lanchonete, ali no café. Então... A loja tá fechada, né? Mas... Então eu vou... Em vez de eu subir por lá, olha... Eu vou... Aí farmácia. Precisar que também tem. Eu vou subir por aqui pra ver mais esse restinho de rua que eu não tinha visto ainda. E vou finalizar o vlog. Daí da rua Pedro Álvares Cabral. Que belezinha. Flores naturais. Olha que coisa linda, gente. Que imagem fantástica. Câmara municipal aqui, gente. Olha essas imagens que fantástica. Gente, olha esta vista. Ali embaixo, ó... Loja do Cidadão. Pra quem vem morar aqui em Belmonte e quer tirar a sua... Legalização aí... E como chama, ver documentação. Tudo ali na loja do Cidadão. Pois outro dia eu vou filmar aqui mais perto dessa descida também. E agora nós estamos chegando lá pra casa. Bom, gente. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso passeio. Então na segunda parte aqui da Rua do Comércio. Aqui é a Rua Pedro Álvares Cabral. Que na verdade eles chamam de estrada. Que é a estrada de entrada e de saída da cidade. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like aqui pra fortalecer o canal. Se inscrever se não é inscrito ainda. E eu aguardo vocês em mais vídeos ainda aqui em Belmonte. Tô aqui com o meu óculos que eu comprei lá na Rabugenta. Apesar de tudo, eu gostei do óculos novo também. Porque aquele outro meu tá bem feinho já. E eu gostei desse novo que eu comprei. Apesar de ter sido na loja da Rabugenta. Mas depois eu vou voltar lá na loja da Simpática. Que é a Sofia. Até gravei o nome dela. Pra comprar algumas coisinhas lá também. Pela simpatia que ela é. Bom, espero que vocês tenham gostado então do vlog de hoje. Deixe seu like pra fortalecer o canal. Se inscreve se você não é inscrito ainda. E eu aguardo vocês ainda em mais vídeos. Ainda aqui em Belmonte. Um grande abraço. Tchau! 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 Tchau.